Música Aniversário do 6º Batalhão, 24º, batalhão jovem, batalhão dinâmico, batalhão operacional e que respeita a integridade da pessoa humana, que respeita todos os cidadãos de bem e que está sempre à disposição, todos juntos, cidadão, polícia militar. O 6º Batalhão é isso, aquele batalhão que vai lá, que atende as ocorrências, que está sempre próximo daquele que necessita. Melhor batalhão da região metropolitana de Belém. Assumiu o comando do 6º Batalhão no dia 25 de setembro de 2018. Então, em menos de um ano, a gente já fez várias atividades, muitas delas mostradas pelo Rota Cidadão 190, que é o nosso parceiro também. A gente sempre faz um link com a população, que é a nossa maior parceira, a gente coloca à disposição o número de telefone 982-007262. É a resposta imediata do 6º Batalhão, no qual eu mesmo, na condição de comandante, recebo as denúncias e a gente vai averiguar. Denúncias de tráfico de foragidos da Justiça, no qual a gente tem excelentes equipes formadas pelo Disque Denúncia, comando o Sargento Júnior, pelo Capitão Hugo, comandante da 2ª CIA, pelo J. Valente, o campeão na recaptura de foragidos do Estado do Pará. Então, isso mostra a qualidade dos policiais militares que trabalham sob o meu comando. 6º Batalhão. Uma vez 6º Batalhão, sempre 6º Batalhão. O Brasil é um dia de alegria, comemoração e gratidão. Afinal, o 6º Batalhão, maior batalhão do trabalho de policiamento da região metropolitana, festeja seu 34º aniversário. Assim, a reunião mais uma vez, me declarará. O teu nome está gravado na história. Dedicada de um bravo e grande herói. Quem candidou, descobriu-se de mil glórias. Salve, contorou, pregоне o sol da vitória. Louro a Deus que essa tropa do Cristo Batalhão continue sendo o destaque No orgulho da Polícia Militar do Pará, instituição bicentenária Que segue e seguirá, distribuindo e atorrendo o povo do nosso estado Parabéns a este batalhão, avante e pega Salve a terra, milho gigante Amazônia, princesa, alunção Ao Pará, eu me acervi O Corosco, o seu pai tão forte Os carentes, os sorris, o meu filho O Brasil, o Cielo, a do Norte E ao deixar de manter esse nível Eu querido, meu Deus, o Jardim O Corosco, o Cielo, a do Norte O Corosco, o Cielo, a do Norte